15 dias para resolver uma coisa que nós levamos 17 anos para construir. Estou aqui há 15 anos. Meu apartamento foi liquidado em 2008 e eu me sentia rica porque tinha um teto. Foram dormir e se acordaram com o dia amanhecendo com uma rachadura enorme no prédio que obrigava todos a descer para a área externa do prédio do jeito que estavam, descalços, de pijama, de camisola, sem pegar nada dos seus pertences. A princípio, foi dar sandália para o povo calçado, que estava descalço. No início, esse foi o primeiro ponto. Depois, coloquei uma mesinha lá fora e passei o dia inteiro servindo água, servindo café, leite para algumas pessoas e até lanche. Na hora do almoço, dei almoço a alguns, não dei a todos porque eu não tinha condição. E a coisa foi correndo durante o dia todo, era correria. As pessoas, os moradores do bloco A2 puderam fazer a mudança, mas foi obrigado a fazer naquele dia. E os do A1 não puderam tirar nada, porque foi onde aconteceu a rachadura. E foi muito desespero aqui. Bateram na minha porta quando eu abri, era o síndico convidando um morador para representar o bloco numa reunião com a CODECI. Nós fomos informada que todos nós teríamos até o dia 13 de junho para desocupar todo o condomínio, os 224 apartamentos. Desde esse dia, eu não durmo direito, eu não fumo. Eu não consigo fazer minhas tarefas do dia a dia, trabalhar, fazer nada. Porque eu não tenho alternativa. Eu não tenho condição financeira de pagar um aluguel. De uma hora para a outra, sem ter como, a gente vai ter que assumir uma despesa que não sabe de onde tirar. Uma despesa alta, inclusive, o transtorno de uma mudança. Desde a sexta-feira de manhã, a energia foi cortada. Tem polícia aqui, tomando conta. A prefeitura, junto com a CODECI, ofereceu para nós 10 caminhões lá fora, que teve a partir do dia seguinte, para nós fazermos mudança. Agora, fazer mudança para ir para onde? Eu ainda não aceitei, ainda não caiu minha ficha, que eu tenho que me mudar daqui. É muito complicado. Eu não tenho para onde ir, eu não tenho o que fazer. Eu vou sair, eu apagar das luzes.